E aí, turma, como é que vai? Tudo beleza? Hoje eu tô em Campo Grande, na Itavema Fiat, vim conhecer esse cara aqui, ó. Novo SUV Coupé, o Fastback, e quem vai me contar mais sobre esse carro aqui é o meu amigo André aqui, que tá dando um rolê comigo aqui na loja. Cara, a gente tava no último vídeo aqui já babando, você comentando aí do sucesso que tá esse carro aqui, né, cara? Isso aí, isso aí. E que versão é essa que a gente tá vendo aqui? Essa é a versão Impetus, é a versão intermediária desse carro que veio pra acabar com a concorrência. Não, com certeza. Bicho, já começa com a frente dele aqui já, cara, né? Que tá uma coisa de louco, meu irmão. Eu tô procurando adjetivo aqui pra classificar esse carro. A gente tá aqui a meia hora tentando gravar, que toda hora entra o clint olhando ele, né, bicho? Tá desse jeito, a gente tá num sábado aqui gravando. Desse jeito. E é isso aí, cara. Bom, assim, de cara, assim, minha opinião como observador, não tem como, né? Ele é um SUV Coupé baseado no Pulse, né? Pulse. Mas, assim, o que chama a atenção dele realmente é essa traseira dele aqui, que a gente vai agora conferir. Bicho, a Fiat não brincou em serviço. Ela falou, é pra fazer um SUV Coupé? Então vamos fazer direito, né, bicho? Tá aí, ó. Vamos fazer bem feito. Já conta pra gente aqui, a versão topo de linha desse aqui esgotou assim que chegou, né? Esgotou. Não tem mais pra vender. Essas daqui, da Impetus, são as últimas unidades. Na verdade, se duvidar, já acabou, já, enquanto eu tô falando aqui contigo. E tá pra vir agora a versão de entrada, que é a Audace. Que deve tá pra chegar nas próximas semanas, entendeu? Sentiu, né? Então vamos ver aqui, ó. A gente tá aqui na Itavema. Aí o Fastback. A versão que ele falou aqui, ó. Impetus Turbo 200. E essa traseira aqui... Bicho! Gente, eu não sei se no vídeo tá dando pra ter essa sensação, mas ao vivo, assim, você não cansa de olhar pro carro, né? A roda dele é um espetáculo. Cara, que algo incrível. Não, e você falou que essa é a versão intermediária, né, cara? Pô, se tu falar, meu Deus do céu. Vamos lá, o que que vem desse carro aqui, então? Chega pra cá pra gente mostrar. Esse carro aqui, ele vem frenagem automática de emergência, carregador por indução do seu celular. E o legal desse carregador por indução, que a Fiat criou agora um dispositivo que ele ventila o teu telefone enquanto tá carregando, pra não ter superaquecimento da bateria. E que maneira, hein? Isso é um pioneirismo da própria Fiat, tá? A Fiat lançou esse dispositivo pra não ter problema de bateria explodir, de esquentar o telefone. Que acontece bastante, né? Freio de mão eletrônico, sistema hold, que é o sistema que quando você aciona, você tá parado no sinal, você não precisa ficar com o pé no freio, o carro não anda, ele só vai andar se você acelerar. Cara, não, vamos lá ver, já vi que tem muita coisa aqui. Muita coisa. Deixa eu, eu fiquei babando na roda, esse é aro o quê? Essa é um aro 18. 18? Exatamente. Que isso, bicho, é mesmo, cara? 18. Rapaz, não. Cara, que roda linda, meu irmão. Se prepare que daqui a pouco... Olha esse pneu Budia. Cadê? Eu tô tentando ver aqui, ó. O pneu é 215, 45, 18. Tá aqui embaixo, pra ver se tu consegue ver. Mais ou menos, né? Tá aí, gente, ó. Tem textura até nesse plástico aqui. Vamos lá. Tá com a chave dele aí? Vou fazer a mágica, hein? Vai fazer a mágica do controle? Ele tá apertando ali, ó. Já deu a partida no carro. Já ligo o ar-condicionado também. Já vai ligar o ar-condicionado pra ficar clima de montanha. Cara, então, ó. Eu vou sentar aqui pelo banco de trás e você vai pelo banco do motorista. Então, deixa eu abrir aqui. Gente, olha a lanterna aí. Cara, o que que é isso, hein? Vamos lá, Gabriel. Vamos lá. Gente, essa nave tá esperando por você aqui na Itavema Fiat em Campo Grande, na zona oeste da cidade do Rio de Janeiro. Deixa eu entrar. Vamos lá pra gente ver o carro. Rapaz, que tela imensa, hein? Tela de 10 polegadas. Não, e o display é muito bonito, cara. Parece tela de iPhone, cara. Muito boa. Painel digital. Totalmente digital, né, cara? Com várias possibilidades de você mudar o display do painel, tá? Pelo computador de bordo. Você tem como mudar aquele layout ali. Personaliza aí, né? Exatamente. Uma delas é você apertar o botão aqui do Sport. Se você quer botar o carro um pouco mais apimentado, a sensibilidade do acelerador fica melhor. A marcha, ela estica um pouco mais o câmbio na troca de marcha. E aí, olha o layout lá, como é que vai ficar depois que eu aperto aqui o Sport. Caraca! Fica naquela cor avermelhada, alaranjada, vamos dizer assim, né? Aí eu voltei para o normal e ficou normal novamente lá. Cara, que legal. Olha que tela imensa aqui também da multimídia. Muito top. Botão Start-Stop, é isso mesmo ali, né? Botão Start-Stop. Aqui entra o carregador por indução, tá? Se eu colocar o meu telefone ali ou se eu vai começar a carregar o telefone. Estou vendo que tem duas portas USB ali, né? Tem uma USB tipo C e USB normal, né? Isso, 12 volts. Cara, o ar é forte, hein? Ah, por isso que eu estou sentindo aqui, ó. Tem saída de ar. Tem saída aqui atrás, olha que cara, gelado. Bicho potente, cara. Olha que maneiro o detalhe do banco, que maneiro, cara. Olha a patoca de encosto de cabeça. A Fiat arrasou agora. Lindo, lindo demais, olha. Teto todo preto. E olha a distância aqui, ó. Você tem quase 1,80, né? É, isso aí. Olha a altura. Exatamente, ó. E eu tenho 1,85, ó. Olha como é que sobra, eu estou à vontade, ó. Aqui, ó. Os quatro dedos aqui. Que legal, cara. Cabe três pessoas com o meu corpo, eu não sou pequenininho, né? Muito legal, cara, gente. Que demais. Tá aí, vamos lá fora, então. Gente, olha a qualidade desse banco, gente. Que capricho na costura. A textura do couro é deliciosa. Olha que detalhe bonito na porta, cara. Cara, não é... Tem relevo, tá? Olha, um efeito 3D. Que maneiro. Olha o tamanho do buraco do alto-falante. Cara, que legal. Aí, gente, ó. Antena tubarão. Deixa eu dar um giro no preto. O teto é preto, né? Ih, é verdade. Deixa eu dar uma volta nele, que esse carro está bonito demais. Tá aí, ó. O Fiat Fastback. Dá um giro nele. Muito legal, gente. Olha que nave, cara. Ah, outra coisa, né? Como ele tem o estilo esportivo, sedã, né? A mala dele é enorme, né, cara? Só 600 litros. 600 litros. Então, vamos lá. Vamos ver. Quantas cabeças cabem atrás? Cara, olha o tamanho dessa mala. Meu irmão. Vem com essa capota rígida ainda aqui, ó. Com essa tampinha rígida. Olha que legal, hein? Nossa, muito top, gente. Você ainda pode tirar ela, ainda que você ainda ganhe um espaço ainda pra cima. Cara, é grande demais. Olha isso aqui, ó. Bicho, olha como é que é grande essa mala, cara. Deixa eu... Pera aí. Eu quero tentar dar uma dimensão aqui que eu tô em choque. É uma bela mala. Cara, tá aí, ó. É por isso que tá sendo essa loucura esse carro em todo o Brasil. Tá aí o Fiat Fastback. Mais novo lançamento. Gente, que traseira espetacular, né? Vem cá, a outra versão, a gente consegue ver a outra versão ou não? Consegue, sim. É? Então eu vou dar um corte, então a gente vai lá ver a outra versão, então. Vamos lá. Pois é, turma. Chegamos aqui no terraço da Itavema. Fiat em Campo Grande. Cara, vou virar pra vocês. Eu tô em choque. A gente subiu uma escadinha aqui pra correr aqui do terraço pra poder filmar. Essa é a versão top de linha. Limited Edition. Meu irmão, vermelho. É de cair o queixo, gente. Eu tô em choque. Tá aqui, ó. Meu irmão. Olha, abri no retrovisor. Já ligou o carro. Caraca, meu irmão. Olha aí, bicho. Olha a roda dele. Que isso, bicho. Tá aí, ó. Fastback vermelhão. Essa é a versão top de linha. Cara, que coisa mais linda. Meu Deus do céu. Que coisa de louco. Aí, ó. Power Red by Abad. Cara, que demais. Bom, essa aqui já tá vendida. Você pode vir aqui e comendar o seu, né? É isso aí. Vem aqui e escolha a versão que você mais se identificar. Ah, de repente você vai querer um prata, um branco, um preto. Quais são as cores que tem? Exatamente essas que você falou. Acertei? É, acertou. Sem querer. Gente. Tá aí, bicho. Cara, que loucura. Meu irmão. Olha isso. Tá aí. Como é que é mesmo a nossa versão? Limited Edition. Ah, tá. É verdade que você falou. Eu tô tão emocionado que eu até esqueci. Tá aqui, ó. Gente. Isso aí, ó. Retrovisor. Acabamento Black Piano. Grade, acabamento Black Piano. Olha os detalhes aí, ó. E essa aqui vai ter o que de diferente daquela que a gente viu lá embaixo, no showroom? O motor 1.3 turbo, que é configurado pela Abarth, né? Que é a linha esportiva da Fiat, né? Da Fiat, né? E vem com 180 cavalos, um carro que veio aí pra aterrorizar a concorrência. Nossa. Entendeu? Realmente. Aí o banco dele é um espetáculo, gente. Olha isso. Caraca. Nossa, que cheiro gostoso que tem o carro. E aqui é o botãozinho do escorpião, ó. Aqui é o botãozinho do escorpião. Lá embaixo no Sport. Ah, é? No E-Poto Zero Sport. Agora, aqui no Abarth, é o escorpiãozinho. Cara, olha os detalhes. Deixa eu vir por lá, que tem um detalhe ali, ó. Deixa eu dar uma volta aqui, pra turma poder ver. Olha o teto em black piano também, gente. Cara. Coisa de louco. Ih, tem um... O emblema é fosco desse aqui, ó. Isso. É tipo fosco, mas brilhoso. Isso. Rapaz. É, meu irmão, é isso aí. Já vou falar em nave espacial, você tá vendo uma. Tá aí, ó. Edição limitada. Cara, que maneiro. Que maneiro. Então vem pra cá, olha o detalhe da maçaneta aqui. Procura o André, ou qualquer um dos colegas dele aqui na Itavema Fiat em Campo Grande. A gente tá vendo aqui, ó. O estoque de zero quilômetro. Tem outro aqui, né, do... Esse é Pulse. Não, eu sei Pulse, mas eu queria lembrar o nome da versão que você falou lá embaixo. Essa aqui é a versão Drive. Ah, essa é a Drive, né? Drive, isso aí. Que legal. Olha, ele prata também é bonito. Eu não tinha visto assim, hein? Bonito também, hein? Que legal, gente. Valeu, André. Obrigado, irmão. Obrigado, André, pela visita aí, tá? Tá? Valeu, galera. Vou ficando por aqui. Olha quantos carros tem aqui. Que legal. Tá? Isso aí. Sucesso de venda. Super lançamento. Tem uma semana que foi lançada aí. O carro já esgotou. Mas a... Já hoje, inclusive, tem várias pessoas que já fecharam o negócio aqui já, encomendando o seu. Tá? Já já o teu vai estar chegando aí, passando por todo o check-up aqui da concessionária pra liberar o seu, né, André? Isso aí, meu amigo. Isso aí. Olha que bela vista de Campo Grande aí também. Pra gente fechar o vídeo. Valeu, turma. Deixa eu fechar com essa frente aqui. É isso. Tamo junto. Até o próximo vídeo. Até o próximo vídeo.